Atenção 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 Amém. 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 Trap deployed. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. Trap. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Enfim o inimigo! Enfim o inimigo! A safe zone está caindo! Enfim o cair nação, acal o corpo está chegando! A luta está chegando! Enfim o estado, o corpo está chegando! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Airdrop is coming. Chip... Your TV's been killed.